Dentre todos os fenômenos paranormais, talvez o mais estarrecedor e difícil de se aceitar seja o poder de levitação. Os poderes extraordinários de Boris Ermolaev vêm sendo estudados e confirmados por cinco membros da Academia de Ciências Soviéticas. Ermolaev vive em Moscou e exibiu sua rara capacidade por um período de 20 anos. No entanto, seus talentos vão além dos fenômenos paranormais. Ele também é um diretor cinematográfico bem-sucedido que adora contar sua primeira experiência de levitação. Qualquer um é capaz disso. Qualquer um que tenha treinamento físico. É, claro, uma ótima pessoa. Então eu consegui. De repente o guardanapo flutuou. Fiquei tão impressionado que ele caiu. Em um período de sete noites, Ermolaev tentará demonstrar seus poderes de levitação. O primeiro objeto que Ermolaev escolhe é um cigarro aceso. Incrivelmente, o cigarro parece flutuar no ar. Após um breve descanso, Ermolaev pega emprestado um par de óculos. Os óculos também parecem levitar sobre seu feitiço. Ermolaev prefere demonstrar sua capacidade somente a pequenos grupos de amigos e conhecidos em seu apartamento em Moscou. E aí 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 E aí